Boa noite para todo mundo. Na verdade, sempre costumo dizer que quando a gente cresce na vida, a gente consegue ver as coisas num prisma mais bonito e mais sofisticado, a gente vê a mesma coisa que a gente via antes, a gente vê que exatamente não é a mesma coisa. Estava um colega me contando, ele vende joias, ele falou assim para mim, sabe o que inventaram recentemente? Falei, o que é? Ele falou, diamante sintético. Falei, como assim? Ele falou, é diamante sintético. Eu falei, eu sempre soube que precisava ter confiança em quem vende joias, mas eu não sabia que chegava a tal ponto. Ele falou, é não só isso, que eu que trabalho com isso mais de 15, 20 anos, se eu olhar um diamante, eu não sei se ele é verdadeiro ou sintético, porque sintético é tão bom que a gente nem sabe a diferença. Eu falei, como que faz então para saber? Ele falou, tem uma máquina, tem um processo chamado Sherlock Holmes, talvez tenha outros nomes, ele me falou, que a gente acaba vendo como descobrir se o diamante é sintético ou não. Mesmo alguém que trabalha há muito tempo não consegue perceber. Então, na verdade, a gente vai crescendo e a gente acha alguns diamantes sintéticos na vida e alguns diamantes verdadeiros. Eu queria tentar ver com vocês como enxergar e como procurar alguns diamantes de uma forma aqui mais verdadeira ainda e não ser enganado por diamantes sintéticos, por imitações que aparecem nas nossas vidas. Pessoal, um dos episódios que teve mais repercussão, mais consequência, vamos falar, dentro da Torá inteira, aparece em Parashat Shelach Lechá. Na verdade, muita coisa aconteceu naquela época e hoje também depois daquele episódio. O que aconteceu? Quarenta anos no deserto, o povo e Moshe Rabenu tinham um sonho. Qual era o sonho do povo e de Moshe Rabenu? Entrar em Israel. Mas o sonho não foi um sonho, acabou sendo mais ou menos que um pesadelo, de alguma forma ou outra, porque o povo que saiu do Egito não chegou em Israel. Renovou o povo por um pecado. E Moshe Rabenu, por outra razão, acabou também não entrando em Israel. Quer dizer, todo mundo sonhou com uma coisa e acabou acontecendo uma coisa diferente para o povo e para Moshe Rabenu. Tudo estava correndo muito bem. Parecia que ia dar tudo certo. Só que, obviamente, o episódio que a gente vai mencionar agora, que vocês já devem estar imaginando, fez, infelizmente, a alegria se transformar em uma coisa desconfortável. Ok, pessoal? O dia 9 de Av não era um dia para ser triste, era um dia para a gente falar um para o outro Mazaltov, Mabruko. Era um dia feliz. Por quê? Porque, na verdade, era um dia que a gente estava mais perto de entrar em Israel. Quer dizer, era um dia de comemoração. Até que esse dia deu impacto, pessoal, em Parashat Lach Lechá, quando foram os Meragrimi, transformou o dia 9 de Av num dia triste. Esse dia foi um dia que teve impacto não só naquela época, que é triste, mas também teve impacto em outras muitas gerações. Tem partes da Segunda Guerra Mundial que foram decididas naquele dia 9 de Av eram os seguintes. A Inquisição... Tem muitas coisas que... Está escrito que o dia 9 de Av é um dia Muad Lepuranut, um dia fixo para uma data não agradável. Agora, por que isso aconteceu? Qual é a origem de tudo isso? Então, a gente vê a consequência, né? A consequência é alguns episódios de Inquisição, Segunda Guerra, e o fato do povo inteiro não entrar em Israel, e nem Moshe Rabenu também não conseguiu entrar em Israel. Agora, olha que interessante. Isso é a consequência. Qual é a causa de tudo? A causa de tudo é algo muito curioso. O povo estava no deserto, e aí eles foram espionar a terra de Israel. Eles queriam saber por onde entrar. Direita, esquerda, norte, sul, leste, oeste. Tem gente que já mora lá, não há um ano, não há dez anos, não há centenas de anos, há milhares de anos. A gente precisa saber como conquistar essa terra. A gente está saindo do Egito, vai entrar Israel, precisa saber como conquistar essa terra. Eles entram na terra e eles olham frutos gigantes. Tem aquela, lembram daquela, quando a gente ia para Itu? Tem a borracha de Itu, que era gigante? Não sei se ainda existe. Então, era o sacolão de Itu. Antigamente, as frutas eram pequenas, eram talvez maiores do que hoje, mas não tão grandes. Então, virou o sacolão de Itu, frutas gigantes, gigantes. Então, o povo que estava lá, os doze espiões das tribos que foram visitar Israel, eles falaram, uau, sartén, se as frutas, as melancias, as mexericas, as maçãs, são de um tamanho gigante, não extra large, muito mais do que extra large. Então, tem que ser que as pessoas também são pessoas o quê? Gigantes. Porque pessoas pequenas comem frutas pequenas. Pessoas gigantes de não sei quantos metros comem frutas gigantes. Então, eles voltaram, os espiões, e falaram algo que a Torá conta para a gente. Então, certeza que é verdadeiro. Está escrito Eretz, Ochelet e Ochevei. É uma terra que engole as pessoas. Por quê? Porque se a terra produz frutos tão grandes, na verdade, a terra vai acabar consumindo aqueles gigantes. E nós, ainda mais ainda, vai consumir a gente. Porque a gente vai ser formiguinhas do lado de gente gigante. É igual um bebê que está andando do lado de um jogador de basquete. Ele sente, na verdade, uma formiga. Então, eles voltaram, os espiões, contando para todo mundo, olha, nós estamos nos sentindo como pessoas formigas. É impossível que a gente consiga conquistar a terra de Israel. Rache até conta para a gente o seguinte, aonde os espiões passavam para visitar a terra de Israel, para ver como conquistar essa terra, eles viam que a cidade estava parada, greve geral. Não acontecia nada. Então, o que aconteceu, diz Rache, que tinha um monte de pessoas em grupos diferentes enterrando aqueles moradores da terra. Então, os espiões falaram, poxa vida, a gente viu frutas gigantes e aonde a gente passava, a gente via o quê? Pessoas sendo enterradas. Eu não quero entrar nesse lugar, eu prefiro muito mais ficar no deserto e não está nem calor no deserto, porque a Shem mandava ar-condicionado de manhã ou aquecedor à noite. Estava tudo numa nice. Está muito melhor. A gente falou, olha, da nossa parte, nós, dez espiões dos doze, a gente prefere ficar no deserto. Aí depende, na verdade, vocês povo, eles estavam reportando tudo isso que eles viram para o povo, se vocês povo judeu quiserem entrar, a gente até ajuda. A gente não vai contra vocês, mas parece que não vale a pena. Legal. Agora, o Rashi conta para a gente uma coisa a mais. Por que a Shem fez que acontecesse tantas pessoas falecendo naqueles dias que os espiões e o Dim, os doze, líderes das tribos, fossem visitar a terra de Israel e eles vissem tantos, sepultamentos. Então, o Rashi fala para que as pessoas estivessem ocupado com uma notícia e não dessem bola para outra notícia. O que quer dizer? Já que estava todo o povo da terra de Israel, que já moravam lá faz muito tempo e eles dominavam a terra de Israel, preocupado em enterrar pessoas gigantes e o que fosse, então eles não deram bola para os doze espiões e os doze espiões podiam passear, olhar, ver como que era a terra, se era boa, se era ruim, se era fértil, por onde entrar e onde era mais fácil conquistar. Então, era bom ou era ruim que o fato que tinha gente morrendo na terra? Era ótimo. Agora, eu sempre tinha uma pergunta, eu sempre tenho uma pergunta, eu estou lendo o Rumash no século XXI, no acondicionado, o Rashi me conta isso, o Rasa Koubarucho, mas eu tenho um problema aqui, como que os espiões tinham que saber isso? de onde eles tinham que saber isso? Eu sei isso, mas a história não é para mim, é para eles, porque eles que viveram a história, eu tenho que aprender alguma coisa daqui, mas quem viveu a história foram eles, de onde os espiões tinham que saber que tinha gente morrendo lá e era para o bem deles para ninguém notar que eles estavam espionando a terra? De onde eles iam saber isso? Porque o Rashi contou, o Rashi contou muito depois do que já aconteceu, e aí eles reclamaram da terra, mas é normal, eles foram, eles viram, eles contaram o que eles viram, o que eles viram de errado, e na verdade, pior ainda, parece que Hashem programou tudo para ser assim, eles não mentiram, nós vimos frutas gigantes, eles não pegaram frutas e fizeram um enxerto e trouxeram, inventaram uma tecnologia nova, as frutas de fato eram gigantes, de fato estavam tendo enterros, então o que eles fizeram de errado? e na verdade, alguma coisa grave teve, porque esse é o marco de muitas infelicidades no decorrer da história de milhares de anos do povo judeu, e Hashem fala para a gente, olha, que daí surgiu o conceito chamado cartão de crédito, ou seja, Hashem falou, o castigo das pessoas desses meraglimas é tão grave, que Hashem falou, não posso pagar em uma parcela só, eu vou parcelar, vou colocar no cartão e está escrito, Rashi conta para a gente isso no Rumaj, que qualquer coisa desagradável que não aconteça com o povo judeu tem uma das parcelas dos meraglim envolvidos, então é muito grave, mas o que eles fizeram de errado? é difícil de entender de verdade, então eles contam que, contam aí no mundo que, mais ou menos na época de 50, havia um grupo de americanos e canadenses que se juntaram para ir fazer business em lugares um pouco mais distantes, então um dos grupos decidiu investir, procurar investir possivelmente no mercado de, da África, eles foram lá e mandaram alguns vendedores para a África, obviamente, e eles queriam investir, eles falaram, olha, a gente tem aqui um objeto que a gente quer investir, o que é? a gente quer fazer, vender calçados aqui na África, então foram procurar para vender calçados, então na verdade um dos vendedores liga depois de passar uma, duas, três semanas e fala, olha, eu não vou participar de ganhar comissão, porque vendedor ganha, vive de comissão, eu não vou continuar com business aqui, nem vou dar ideias para vocês investirem em nada aqui dentro, aí o pessoal de Estados Unidos e do Canadá fala, mas por quê? é impossível aqui, aqui ninguém usa sapato, aqui na África todo mundo anda descalço, a gente vai ter que procurar outra coisa para vender para eles, calçados não vai dar certo, eu estou voltando para os Estados Unidos, então o vendedor foi lá e voltou, o outro vendedor que também estava passeando na África, só que em bairros diferentes, eles estavam procurando mercados diferentes, regiões diferentes dentro da África, ele vai na mesma África e passa nos mesmos lugares depois, e o segundo vendedor fala, olha, me dá mais alguns dias que eu vou dar um report para vocês, até que chega um telegrama na época do telegrama em 1950, urgente, ele falou, olha, agora era de investir, me manda 15 mil pares de sapato para a África, aí, o primeiro vendedor já tinha voltado para lá, eles falaram, o que aconteceu? ele falou, olha, eu não quero dar ideias para vocês investirem, disse o primeiro vendedor, como eu falei para vocês anteriormente, porque não vai dar nada, ninguém usa calçados, então eles falaram, como que o segundo vendedor que está na África pediu 15 mil calçados? ele falou, não sei, pergunta para ele, se contactaram com o segundo vendedor que pediu 15 mil calçados, e ele falou o seguinte, olha, nós vamos bombar aqui na África, porque não tem absolutamente uma loja e ninguém que vende calçados na África, é nossa oportunidade de ser um monopólio de calçados aqui na África, quando eu vi isso, eu falei, uau, é uma furada ou é a nossa oportunidade de ficar milionário? Depende, um vendedor falou, não tem o que fazer aqui dentro, por quê? é porque ninguém usa calçados, o outro vendedor falou o quê? é nossa oportunidade porque não tem ninguém que vende calçados, e daí que não tem ninguém que usa? vão começar a usar depois que a gente começar a vender calçados, e a história se repetiu muitos anos depois, só para vocês não acharem que é uma parábola de 1950 da África, na verdade, se a gente for olhar, o café era uma simples bebida, mas mudou um pouquinho, é incrível, eu estava faz dois, três dias atrás na Argentina, é incrível, eu andei numa avenida principal lá em quatro esquinas, literalmente eu vi duas lojas de café gigantes, que já vou mencionar para vocês, na verdade, um dos grandes homens dessa marca, Howard Schultz, ele, na verdade, tinha uma loja, um grupo de amigos, tinha uma loja, e o que eles vendiam lá? Eles vendiam alguns produtos, e eles falaram, olha, não só vender café em grãos, vamos vender cafezinho mesmo para beber, café para beber, os amigos dele rezeitaram a ideia, em 1982, ele falou, olha, mas a gente tem essa loja de Pets, Pets Coffee, é o nome dele, Pets de Peter Coffee, é a nossa loja, vamos vender café também, bebida, não só os grãos, ele falou, quem vai numa loja para beber café? A gente precisa vender os grãos, ele falou, mas a gente já está vendendo os grãos, vamos adicionar cafezinho, ele falou, não vai dar certo, bom, esse homem achou que ia dar certo, ele foi igual ao segundo vendedor da África, pessoal, e o resto é história, o resto é história, de quem a gente está falando, o Starbucks, que na verdade eu procurei em 2015, essa lojinha de café varia 20 bilhões de dólares, eu nem sei o que são 20 bilhões de dólares, de faturamento, pessoal, 20 bilhões de dólares de faturamento no ano de 2015, é o homem que transformou o café num mundo, mais do que ouro, mais do que diamante, é escolher olhar, ninguém usa sapato, então não tem o que fazer, ou na verdade, a nossa oportunidade verá o único vendedor de sapato, ensinar essas pessoas a usarem calçados, então voltando para os Miraglim, o Staipler, ele fala para a gente algo impressionante, ele fala, ele tem um livro sobre Chumar, chamado Birkat Peretz, Jakov Kanievski, ele fala o seguinte, que Bederech, Agumara traz para a gente, Bederech Shadam Rotsela Lechit, Molichimoto, o caminho que a pessoa que andar, colocam ele, tem muitas escadas rolantes no mundo, umas vão para a direita, outra para a esquerda, outras sobem, outras descem, qual escada rolante a gente vai entrar, a gente escolhe, depois que a gente entrou na escada rolante, a gente vai surgir, perceber os efeitos da escada rolante que nós escolhemos, ou seja, disse ele o seguinte, como que os habitantes tinham que saber que aqueles enterros todos estavam acontecendo para o bem deles? Rashi contou, mas de onde eles tinham que saber o que Rashi falou milhares e centenas de anos depois? A resposta é simples, os habitantes tinham que olhar para a terra e falar o seguinte, olha, se estava tendo todo um fuzoe aí de enterros, deve ser que não é algo normal, porque se fosse algo corriqueiro, não iam colocar isso no jornal, iam fazer um big deal disso daqui, então, por que os Meragrim não perceberam isso? Por que os espiões não perceberam isso? Falam, uau, você está tendo muitos enterros, é algo trágico, a terra é uma terra que engole habitantes, é uma terra ruim, então, diz o Staiple que a pessoa anda e vê o que ele está com vontade de ver, é algo impressionante, alguns veem café como não tem o que crescer, outros vendem, outros veem África como um lugar que não tem o que fazer, e outros falam, não, aqui é a nossa chance de virar milionário aqui na África, na verdade, a pessoa vê o que ela quer ver, pessoal, e não o que está na frente dela, os Meragrim tinham uma razão para olhar o cenário daquela forma, eu queria, de verdade, ver algo que é de silambuzar literalmente, olhem que interessante, os Meragrim queriam ver que a terra não era boa, no momento que eu quero ver que a terra não é boa, eu ajusto as minhas lentes chamadas cérebro para enxergar que a terra não é boa, a gente nunca vai conseguir entrar lá, mas a Shem fez de um jeito que eles deveriam enxergar que é para o bem, mas não interessa, a pessoa não vê o que está na frente dela, a pessoa vê o que ele está pré-disposto a ver, olhem como tem algo de silambuzar, pessoal, no mesmo deserto, em outro momento, aconteceu outro episódio, a gente acha que comida, gastronomia judaica é coisa de novidade, hotéis, kasher, Pesach, que a pessoa fica morrendo de medo que vai ficar sem comer, acaba engordando 200 quilos, mas a carne daqui é boa, a carne de lá é melhor, isso não é novidade, não é novidade, no deserto já aconteceu tudo isso, na verdade, são os frutos e consequências de história, o povo estava no deserto e todo mundo levantou a bandeira, we want meat now, nós queremos carne, mas não pode ser carne, tem que ser agora, tem que ser filé mignon, tem que ser daquele jeito, tem que ser barato, tem que ser fresco, tem que ser cortado do jeito certo, o povo pediu carne, tá bom, até que o povo falou para Shem, para Monshera Beno, a gente não aguenta mais comer man, quem quer ver man na vida, ninguém aguenta mais man, tá bom, o povo fala para Shem, e para Monshera Beno, obviamente, olha, a gente está lembrando agora, Shem, de como a gente comia bem no Egito, sério, por isso que a gente quer carne, a gente não aguenta mais man, sério, o que vocês comiam no Egito, aí o povo falou para Monshera Beno, a gente comia pepino, cebola, eu pensei que eles iam falar, a gente comia falafel, shawarma, pepino e cebola, que ridículo, mas foi isso que eles falaram, tá bom, agora, isso é o que a gente lê na Torah, que eles reclamaram da comida e queriam carne, mas, nossos sábios falam, é porque a gente lê uma coisa, e a gente está vendo de um jeito, mas o jeito que eles enxergaram foi um pouco diferente, por quê? Porque é ridículo que eles estavam reclamando do man e queriam carne porque eles comiam cebola e pepino, cebola e pepino não é nem gostoso, mesmo que fosse uma cebola cozida, mas, cebola? Talvez fosse outro tipo de comida, então, nossos sábios falam o seguinte, eles estavam, na verdade, reclamando da comida, mas eles queriam dizer outra coisa, está escrito na Torah que o povo, naquela época, estava reclamando da carne e do man, está escrito eles estavam chorando em família, então o povo, os comentaristas falam chorando em família? Estavam chorando, quer dizer chorando em família, quando alguém está descontente, ele chora, mas não em família, o que quer dizer chorando em família? Então o Rashi fala o povo estava reclamando de alguma coisa familiar, o quê? Relações íntimas que foram proibidas, até agora, até esse momento, o povo podia casar quem quisesse com quem quisesse. Nesse momento, o povo começou a ter proibições de quem não pode casar com quem, então, na verdade, o que estava desconfortável para eles, pessoal? O que estava desconfortável para eles foi o fato do quê? Foi o fato deles não poderem mais casar com irmã, com familiares, mãe, pai, sei lá, pessoas que eles podiam casar. estavam incomodando eles. Ah, então por que eles falaram que a gente quer carne? Por que eles reclamaram e falaram que a cebola do Egito era melhor? Eles falaram cebola, mas quiseram dizer o quê? Relações íntimas. Uau! Tá bom, a Torá deu uma dica. Eles não queriam carne de verdade, era um pretexto. O problema não era o man de verdade, era um pretexto. O que estava incomodando eles de verdade? O fato é que até agora eles podiam casar com quem eles queriam, podiam ter relações íntimas com quem eles queriam e agora não podiam mais, que a cebola restringiu. Então a pergunta era a Viacov Kaminetsky, por que a Torá não fala na lata? Eles estavam reclamando, estavam incomodados, que eles não podiam mais ter relações íntimas com pessoas que eles tinham antes e agora não podem mais. Por que os Meraglim e a Torá contam para a gente que eles reclamaram da cebola, do man e queriam comer carne? Fala a relação, fala a razão verdadeira. Pessoal, olhem que bomba. A Viacov Kaminetsky aponta a mais um ou dois episódios que isso também acontece na Torá. Os Meraglim, quando falaram, a gente nunca vai conseguir entrar na terra de Israel. O Zohar fala para a gente, é famoso, que o que os Meraglim estavam querendo dizer? Na verdade, a gente vai conseguir entrar, mas a gente não quer entrar, por isso que a gente vai fazer todo um report da terra de Israel, mesmo que é verdadeiro, mas é do nosso enfoque. Por quê? Porque aqui no deserto nós somos chefes. A gente senta na primeira fileira da sinagoga. Quando a gente passa, todo mundo levanta. A gente sabe a conta bancária de cada um. Vai entrar em Israel, um vai colocar o dinheiro no banco Leumi, outro no banco Apoalim, um vai entrar, sentar numa sinagoga, o outro na outra sinagoga. A gente não vai mais poder coordenar a conta das pessoas, vai ter muitas sinagogas, a gente não vai mais ser famoso. Então diz o Zohar Akadosh, que por que os Meraglim, os espiões inventaram toda uma história que ela era verdadeira, mas foi vista de acordo com a ótica dos Meraglim dos espiões, porque eles estavam com medo de perder a posição que eles tinham de honraria no deserto. Mas de novo, por que a Torá não conta isso pra gente? Porque a Torá fala que as frutas são grandes. Conta! Eles não entraram porque eles estavam com medo de perder a posição. Por que tem que vir o Zohar Akadosh fazer toda uma mistificação e contar isso pra gente? Então de novo, por que no Man a Torá não falou a razão verdadeira? Por que no Meraglim a Torá não falou a razão verdadeira? E mais um, vai. Lot. Todo mundo já ouviu falar em Lot. Sobrio de Avraham Avinu. Lot foi para Sidon. Por que Lot foi para Sidon, pessoal? Por que Lot foi para Sidon? Está escrito na Torá, Vaiar Etaquikar. Lot viu Sidon, que era um lugar muito bonito. Ele falou, olha, é um lugar fértil, é bonito pro meu rebanho. Eu quero sentar e morar onde? Em Sidon. Show. Rahamim contou pra gente que não foi a razão verdadeira por que ele foi pra Sidon. Por que Lot foi morar em Sidon? Sidon era chamada cidade do pecado. Talvez Las Vegas? Sim, Siri. Tá bom, pode ser. Lot falou, Lot falou o seguinte, olha, eu não aguento morar com Avraham Avinu. Eu não consigo morar com Avraham Avinu. Avraham Avinu é muito tzadik pra mim. Eu quero morar em outro lugar que Avraham Avinu nunca vai ir pra lá. Então, de novo, por que Lot foi pra Sidon? A Torá conta que era por causa do lugar que era fértil. Mas o que nossos sábios contam pra gente? Ele foi pra lá porque ele falou, olha, não quero ficar muito relíbas. Eu tô muito perto de Avraham Avinu. Quero ficar num lugar que Avraham Avinu não vai chegar perto. Eu vou ficar mais no Manais. Eu não preciso ter muito comprometimento religioso. Pessoal, por que a Torá não conta a razão verdadeira também? Lot, Man e Meraglim. Por que a Torá fala uma coisa e os sábios interpretam outra? Parece português coçando o ouvido. Ele dá a volta pra coçar o ouvido. Coça assim de uma vez. Por que a Torá não fala direto? É incrível isso. Ravjakov Kamenetsky fala algo topíssimo pra gente. Ele fala o seguinte, os nossos sábios estão ensinando pra gente algo magno. É o seguinte, que só alguém que consegue e sabe se conhecer muito bem entende que, por exemplo, ninguém vai reclamar de um pão que tinha gosto de qualquer coisa que era o caso do Mano de um bolo delicioso por uma cebola que comia no Egito. Ridículo. Não faz sentido. Os Meraglim tinham tantos milagres no deserto que eles viram que é impossível que eles tinham medo de entrar em Israel. Eles viram Hashem acompanhando eles até agora. Eles têm medo de não conseguir conquistar aquela terra que Hashem falou. Eu prometo que eu vou ajudar vocês. É impossível isso. Lot abandonou Avramavino porque o lugar era bonito? Doesn't make any sense. Porque era fértil? Doesn't make any sense. Porque Avramavino era bilionário. Se ele estava procurando dinheiro, ele devia ficar perto de quem? Do maior banqueiro do mundo que era Avramavino. Então por que ele foi justo para Sidon? Então na verdade a Torá deu pistas para a gente entender por que Lot foi para Sidon. Deu pistas porque a reclamação do Mano era falsa. E deu pistas também para a gente entender que os Meraglim não queriam entrar porque eles tinham razões pessoais. Então por que a Torá não conta isso para a gente? Agora vem a resposta. Ele fala o seguinte, que a pessoa como disse o Stuyper antes só enxerga o que ele quer ver. E a Torá está falando para a gente o que eles contaram. Mas a gente está sentado aqui e fala uau, que ridículo. Ridículo para quem vê de forma objetiva. Para quem está vendo o cenário de forma subjetiva aquilo é a coisa mais real do mundo. Fato é que os Meragrim falaram uma coisa e o povo inteiro caiu na deles. Por quê? Porque se nós estivéssemos lá a gente também teria comprado a ideia. Por quê? Porque o racional é diferente do emocional. O objetivo é diferente do subjetivo. Diz Raviyakov Kaminetsky sentado aqui olhar para a Torá assim é fácil. Mas a Torá está falando eu vou escrever do jeito entre aspas errado que é o que eles viram para que a gente entenda quanto a nossa vida é subjetiva e quanto pouco ela pode ser objetiva. Se a gente não olhar direito o campo de visão da pessoa ele é limitado eu já estava vendo no retrovisor às vezes está escrito cuidado que tem um ponto cego no retrovisor é verdade? Falei que não ia falar do ABC de carro posso falar não tem campo cego tem um campo cego no retrovisor que a pessoa não consegue olhar quando vai fazer uma curva alguma coisa dentro da cabeça da pessoa também tem um ponto cego é chamado parte subjetiva da pessoa o único antídoto para isso qual que é? como eu posso saber então se eu estou vendo uma coisa do jeito que eu acho que ela é ou a forma verdadeira que ela é? o único jeito é quando tem alguém de fora me ajudando quando eu estou na dúvida porque eu sou o que se chama em hebraico Nogueia Badavar eu tenho uma inclinação pessoal para querer ver assim nesse caso deve ser que pode que não é proibido nesse caso deve ser que pode pegar o dinheiro não é proibido porque eu tenho está mexendo com o meu bolso está mexendo com minhas vontades está mexendo com minhas ambições então quando eu tenho alguma pergunta e eu vejo que talvez eu preciso começar a racionalizar ops eu estou sendo subjetivo quem pode ser objetivo? alguém que está fora de mim no caso de Lot no caso do Man e no caso dos Meraglim eles foram subjetivos e não conseguiram se consultar com alguém fora então na verdade no caso os três casos a Torá conta para a gente o que eles viram e o que eles contaram para eles era mil por cento real só que faz a gente rir por quê? porque a gente viu a história depois na verdade a gente repete e revive a mesma história porque porque olha que interessante tudo na Torá precisa de dois testemunhos Moshe Rabenu podia ser um testemunho ou não podia ser? tinha alguém mais casher do que Moshe Rabenu para testemunhar qualquer coisa? agora depende se Moshe Rabenu quisesse testemunhar que o irmão dele a Haron estava casando não servia por que não? Moshe Rabenu vai mentir? claro que não mas é uma das realidades do mundo a pessoa é Noguea Badavar com pessoas próximas a ele ele é subjetivo então mesmo o gigante que é Moshe Rabenu a Torá falou quando é família não pode se meter porque é subjetivo isso então não é um defeito da pessoa é uma coisa normal do mundo às vezes eu acho que essa é uma das funções no casamento a mulher consegue ajudar o marido eu falo no meu caso a enxergar a situação de uma forma mais objetiva eu falo marido olha nesse caso você está fazendo muito drama de pouca coisa ou pouco drama de muita coisa porque eu estou dentro e eu não consigo enxergar falar da minha pessoa às vezes alguém fora no caso minha esposa ela pode falar para mim olha espero que esposo de vocês também poxa vida nesse caso aqui acho que talvez vale a pena ou não vale a pena é alguém de fora eu vi que tem quem diz é uma coisa curiosa pessoal olha até onde isso vai Darwin falou que o homem veio do macaco é verdade se você tem um prisma que o homem é meio macaco e tem semelhanças entre o homem e o macaco você vai entender que o homem veio do macaco nenhum haham falou que o homem veio do macaco por quê? porque não tinha a intuição de querer ser um macaco para poder achar semelhanças que existem fisicamente e induzi eu a pensar a minha pessoa a pensar que o homem veio do macaco a pessoa no mundo enxerga o que ele quer ver tem um passuk que está escrito que olha que bomba esse passuk os caminhos de Hashem são retos corretos espetaculares e deliciosos tzadikim e el-hubam os tzadikim andam nesse caminho e reshaim o poshim melhor dizendo e cachubam e os poshim os negligentes vão tropeçar nele só que o chuvat eleva volta olha como ele explica o passuk no mesmo caminho os tzadikim vão andar e no mesmo caminho os reshaim vão escorregar que é o mesmo mundo mas cada um escolhe ver de uma forma tzadik o mundo ou o mundo de uma forma araxá é o mesmo mundo no mesmo mundo os tzadikim vão andar de uma forma espetacular vender calçados na África como a gente mencionou antes no mesmo mundo vocês vão falar não tem como vender não tem mercado de calçado porque todo mundo é descalço aqui na África cada pessoa escolhe o que ver e aonde ele vai ver tem gente que vai para Israel e fala uau eu voltei inspirado eu voltei inspirado de verdade olhem como o país floresce ou a pessoa pode falar em muitos âmbitos você vê quanta Torá tem tantos tranguerramentos a gente sabe tudo de cor é algo magnífico ou quantas coisas de resto de bondade tem uma do chá uma santidade cada um se impacta com alguma coisa diferente porque cada um é diferente outras pessoas vão para Israel e falam que povo estressado todo mundo buzinando não é estava um calor só neva no inverno é horrível o clima é frio ou é calor é o pessoal buzina ou não buzina buzina porque alguns veem a buzina e o calor quando ele sim existe e outros veem a Kudushah independente do calor que tinha porque a pessoa enxerga no mesmo lugar o que ele está predisposto a ver é isso é impactante frases do tipo olha eu nunca percebi que meu marido tal coisa eu nunca percebi que minha esposa tal coisa eu nunca percebi que meu filho tal coisa a gente vai conversar fala mas teu filho ou tua esposa teu marido eu nunca percebi porque eu nunca percebi porque eu não quero ver eu não consigo ver porque eu não estou predisposto a ver é incrível pessoal se a pessoa andar querendo ver Kudushah Israel ele vai ver ele pode andar em Meyasharim e tem um sapateiro em Meyasharim pessoal que ele sabe todas as Mishnayot inclusive aquelas mais difíceis que são chamadas de Tumay e Tahará de impureza impureza de Khor um sapateiro em Meyasharim tem e Mahané Eudá naquele famoso Shuk tem um vendedor talvez tem muito mas eu pesquisei bastante tem um vendedor lá dentre outros que ele vende bala e é um senhor que faz Tikkun Chatzot meia noite todas as noites lamentando Betamigdash estuda da meia noite às seis no Meshivar de Mecubalim não fica sentado estuda de verdade eu posso ir pra lá e ver uma loja de balas eu posso ir pra lá e ver um Mecubal vendendo balas uau cada um enxerga em Israel na vida na casa no mundo o que ele quer enxergar é incrível depende da sintonia eu posso ter meu filho repito do meu lado e o pai fala eu nunca percebi isso mas como ele veio me contar tal coisa mas eu nunca percebi porque eu não quero ver quando eu estiver predisposto a ver eu vou enxergar Kudushah eu vou enxergar sensibilidade eu vou enxergar alegria vou enxergar satisfação insatisfação a pessoa vê na vida queridos o que ele está focado a ver eu posso ver na verdade o mundo como um posto de oportunidades às vezes está melhor às vezes pior mas é um posto de oportunidades ou eu posso ver o mundo como uma crise eterna está sempre ruim nunca esteve bom eu sempre volto a dizer para vocês nunca esteve bom como que o cara tem casa aqui lá casou os filhos Baruch Hashem viaja nas férias nunca esteve bom tá bom Baruch Hashem ele tem máquina de dinheiro em casa é melhor ainda como que de novo é uma predisposição de como olhar para a vida a pessoa é incrível isso eu posso olhar para a minha vida puxa minha vida está difícil estou com alguns obstáculos ou posso olhar eu estou com alguns trampolins para poder crescer um pouco mais tomara que eu passe esses trampolins e fique mais suave mas eu vejo como chatice oportunidade de crescimento é incrível né o casamento é incrível é uma perseguição ou uma oportunidade para o homem e a mulher melhorarem é mas ela não é exatamente igual a mim é isso por si que Hashem fez assim exatamente por querer para melhorar as Midot dá para olhar para o mundo de uma forma ou da outra quem escolhe como olhar diz o Chobat eleva voto para a gente no Passu o Tzadikim o Tzadikim vão andar no mesmo mundo e as pessoas negligentes que não fazem a vontade de Hashem vão olhar para o mundo de outra forma no mesmo mundo como a gente define a palavra sucesso pessoal eu acho que também depende do prisma da pessoa o que quer dizer sucesso todo mundo é o sonho de qualquer pai e mãe ver meu filho feliz é o sonho de qualquer pai e mãe e avó também ver meu filho meus netos bem sucedidos agora uma pergunta que tem que se dizer é qual a tradução da palavra feliz ou bem sucedido porque uma pessoa que bebe 20 latinhas de cerveja mesmo os bequim vai mesmo quem é expert em bebida se é que tem algo assim com 20 latas que já dá para ficar meio ele está feliz se eu defino felicidade eu não sei o que quer dizer felicidade o que quer dizer ter filhos e netos com sucesso é fama eu não sei se eu vou olhar para muitos famosos e ver quantas vezes eles casaram e como terminou a vida deles em que idade e como eles terminaram eu não sei se é isso para mim a definição de sucesso definição de sucesso é só dinheiro não sei cada um vai escolher a tradução e que todo mundo quer que a Shem colocou na pessoa é eu quero meus filhos sucedidos e todo mundo quer isso quem fala que não quer porque não se conhece é mentiroso ou e também eu quero meus filhos felizes agora qual a tradução de feliz e sucesso cada um escolhe olhar as coisas e definir palavras do jeito que a gente vai crescendo e vivendo pessoal é incrível a gente sabe de verdade que só dinheiro o dinheiro é indispensável na vida e a turma nunca é contra mas não dá para ser o cifrão a única coisa que conduz minha vida a gente sabe disso e às vezes pessoal quanto grande eu ia dizer da pessoa na hora dele casar os filhos mas aqui ele tem um pouco menos mas de novo na hora que fechar a porta do quarto ele e minha filha ou ele ela e meu filho quem vai ser que vai estar com eles mas ele tem mais um milhão mas de novo vai casar com dinheiro ou com a pessoa que midota a pessoa tem que tipo de filhos ele ou ela vão cuidar que tipo de netos eu vou ter de novo como eu defino sucesso e felicidade depende do prisma que eu enxergo a doutora veio contar para a gente o que eles falaram os meragli o que eles falaram mas deep down não era isso por quê? porque a pessoa enxerga o que ele quer ver em cada situação eles contam que tinha já que a gente mencionou antes de Starbucks eu vou falar Starbucks mas eles contam que tinha um Yodin numa loja de café vamos falar Starbucks ele estava sentado lá lendo jornal aí o colega dele viu que esse era um Yodin amigo e ele viu que ele estava lendo um jornal árabe ele falou eu sei que você sabe ler árabe mas por que você está lendo um jornal árabe? é um jornal americano um jornal de Yodin por que você está lendo justo um jornal árabe? então esse Yodin fala eu já cansei de ler jornais judaicos ele falou por que? ele falou ler jornal judaico está escrito o judeu é perseguido Israel ataca não sei quem assimilação atinge recorde eu não aguento mais ler essas coisas pobreza nos bairros religiosos em Israel eu não aguento mais ler essas mesmas manchetes ele falou então o que você está fazendo lendo um jornal árabe fica melhor? ele falou claro os judeus controlam a economia judeus são donos de banco controlam o mundo atacam eu me sinto muito melhor as notícias são bem mais gostosas quando eu vejo em outra perspectiva e é verdade pessoal aqui não é propaganda de jornal árabe mas a mesma manchete pode ser vista de duas formas o mesmo mundo pode ser visto de duas formas as mesmas palavras e o que quer dizer valores? eu quero ter uma casa de valores o que quer dizer valores? o que quer dizer valores? quais são os meus valores? que tipo de valores eu passo para os meus filhos? o que eu falo em casa? todo mundo tem valores pessoal mesmo pessoas que infelizmente não tiveram oportunidade de ter cultura também querem ter uma casa de valores só que deve ser diferente o que eles projetam como valores e o que nós baruch Hashem podemos projetar como valores e quanto mais a gente estuda a Torá um passo adiante mais a gente aprende a ser igual a Hashem eu acho que é isso pessoal olha interessante o que a Torá faz com a pessoa? eu acho que a gente pode dizer aqui que uma das coisas que a Torá faz com a pessoa é quanto mais eu leio a Torá mais eu consigo pensar igual a Kadosh Baruch Hu de alguma forma ou outra dá para pensar igual a Hashem? porque a Torá a Gemara as Mishnayot tudo é um scanning na cabeça de Hashem é o raio X no cérebro de Hashem Hashem deu isso para a gente então quanto mais eu entendo como pensar eu acabo sem perceber que eu estou pensando igual a Hashem eu estou sendo mais objetivo eu ainda preciso de alguém que pode me olhar de vez em quando como a gente mencionou antes mas a Torá faz com que a gente possa olhar o mundo de uma forma mais objetiva vamos chamar assim da forma com a qual Kadosh Baruch Hu quer eu vi tem um filósofo francês para ficar um pouco mais culto o Chur vai chama Michel de Montaigne ele falou olha que interessante pessoal ele falou uma frase muito olha que bomba tem tudo a ver com o que a gente está falando hoje a palavra é metade de quem a pronuncia e metade de quem a ouve olha que verdade ele falou tal coisa um escutou assim outro escutou assado poxa eu vi o discurso lá do presidente do vereador do governador do síndico de quem for estava otimista que otimista ele está horrível está pessimista a palavra é metade de quem a pronuncia e a outra metade de quem a ouve duas pessoas escutam o mesmo discurso lêem a mesma manchete cada um enxerga outra coisa porque depende não dos olhos pessoal depende da peça que está atrás dos nossos olhos que é nosso cérebro akadosh eu vi sobre um grupo de alcoólatras anônimo você fica lendo essas coisas eu na verdade não fico lendo essas coisas mas tudo que eu leio eu acho que é interessante eu guardo porque eu sei que algum dia eu vou acabar usando em alguns dias e olhem que espetacular tinha um grupo de alcoólatras lá aí um orador veio eles contam e vi uma manchete um orador veio contar algumas coisas algumas estatísticas para esse pessoal que bebia para reinforçar para eles quanto que é importante não voltar a beber e quanto que é grave beber e pode fazer mal então ele fez um experimento na frente quer dizer orador na frente desses alcoólatras ex-alcoólatras ele colocou uma minhoca numa garrafa de álcool de vodka então jogou a minhoca lá dentro e esperou alguns poucos segundos e a minhoca parou de se mexer ou seja em outras palavras ela kadish parou de existir então eles falaram olha o que ele ia mostrar para as pessoas olha quanto álcool faz até uma minhoca não consegue sobreviver lá dentro e aí ele perguntou para esses alcoólatras o que vocês aprendem disso eu não quero das minhas conclusões eu quero que vocês tenham as próprias conclusões disso um dos alcoólatras presente falou a coisa mais espetacular do mundo o que a gente aprende disso simples quem bebe vodka não terá minhocas vivas no estômago e de fato é verdade ele não errou mesmo que esse não era o intuito cada um enxerga o que quer ver no mesmo cenário é impactante eu procurei também vocês sabem que tem tem uma expressão em hebraico chamado haval al-azman haval al-azman quer dizer perda de tempo mas já faz algum tempo em israel eles usam isso como um trocadilho haval al-azman quer dizer perda de tempo quer dizer uau é muito bom um barul que estava estudando o torah ele estava crescendo bastante ele foi perguntar para haval al-azman falou eu estava com o sonho de abrir uma pizzaria eu queria saber se agora é o momento ele foi se interagir viu que o menino estava estudando estava crescendo falou para ele haval al-azman ou seja perda de tempo esse jovem abriu uma pizzaria chamado haval al-azman escreveu com as camas com aprovação do haval al-azman ele escutou o segundo haval al-azman o que? uau espetacular não perda de tempo é o mesmo haval al-azman eu já estou indo lá no ra para escutar o que? que eu tenho que abrir a pizza então não só que eu vou abrir a pizza que eu vou chamar a pizzaria de haval al-azman e não vou falar com as camas com a prova do raven al-azman do haval al-azman pessoal todos nós vemos o que nós queremos ver é isso mesmo e nos últimos poucos minutos que a gente tem aqui para finalizar eu acho que já que a gente está falando de olhar para o mundo e cada um olha da forma subjetiva dele e o nosso subjetivo tem que sempre ficar cada vez melhor mais sofisticado mais diamante verdadeiro e não diamante sintético como a gente mencionou no começo do shiur eu acho que a gente tem que ser um pouco mais na nossa vida aqui século XXI um pouco mais barditchev sabe que o rev leib yitzchak de barditchev era uma pessoa muito otimista uma vez contam que ele viu um Yehudi de Tufilin trocando o pneu do carro pneu da carroça da época não era carro era carroça e o cara falou olha um aluno falou para o Avrav um Yehudi trocando o pneu da carroça arrumando a carroça de Tufilin pelo menos que tirasse o Tufilin o de barditchev falou para ele como assim olha que lindo ele podia ter tirado o Tufilin para trocar o pneu da carroça ele decidiu mesmo que ele precisa trocar o pneu da carroça continuar fazendo a mitzvah de Tufilin eu acho que talvez no século XXI a gente precisa ser um pouquinho mais barditchev mais otimista na nossa vida é isso mesmo como olhar o mundo é como que a gente olha para os Yehudim no mundo tem razão que tem 50 plus talvez infelizmente 60% de assimilação no mundo na verdade de cada 100 mil Yehudim 50 mil é a estatística que não seja verdade cessa de existir gigante número mas se eu olhar de um pouco mais barditchev um pouco mais otimista vamos chamar assim que é o estilo de hoje quantos anos se passaram da segunda guerra mundial pessoal 70? tá bom? mais ou menos né? guerra mundial segunda guerra depois teve comunismo coisas que foram completamente nocivas e cruéis a qualquer prática de religião e a gente anda no mundo e aonde a gente for a gente acha uma máquina de coca-cola e um judeu religioso uau que impactante de verdade pessoal quantas estivó tem no mundo quantos talmudê e torá tem no mundo quantas instituições de resse de bondade tem no mundo quantos shiurim tem numa cidade ninguém consegue contar graças a Deus porque a gente nem sabe contar quantos baruch tem shiurim de gmaná de mishná de inglês francês português dá filme não dá filme incrível quantos minyanim tem na nossa cidade pessoal é algo de verdade de uau eu posso olhar que o mundo tá crescendo assimilação e é verdade os meragrim falaram também que eles viram frutas grandes era verdade mas eu posso olhar e falar uau olha que mundo impactante olha que povo bárbaro que você tem 70 anos depois de uma matança poucas décadas depois de um comunismo que atingiu quase que o mundo inteiro e a gente ainda tá aqui vibrando é incrível triplicou o número de eudim em israel que ingressam em escolas religiosas é isso que a gente tem que olhar mas a gente não tem que ajudar os outros claro que tem que certeza mas eu tenho que olhar pro mundo de uma forma mais sorridente ah é melhor ter um filho agora pra quem é tzaddik senão é melhor ter três cachorros por quê? educar o filho no século 21 é um filho já é suficiente isso é um pensamento de tonto pessoal olhar pro mundo de uma forma sorridente cada filho vem abracá dele junto vem aparnassá dele junto a gente tá aqui no mundo pra isso é olhar pro mundo com um sorriso de verdade isso é talvez uma das epidemias do século 21 é ficar um pouco mais deprê mais pessimista tem que eu diria um pódio a história do nosso povo não permite isso pessoal de verdade quantos balei tchuvá tem no mundo é incrível como que é possível que o mundo que tem tantas atrações tem tanto balei tchuvá talvez seja parte da ideia sim mas é incrível ainda é olhar uma pessoa que tá fazendo o resto e dar um beijo nela eu sempre costumo dizer eu vou repetir de novo se é uma pessoa que cuida de um mar de remédios alguém da atzala alguém que cuida de um presidente alguém que é presidente de uma escola uma pessoa dessa deve ser uma mesosambulante pessoal alguém que organiza minyanim alguém que organiza shiurim uma pessoa deve ser uma mesosambulante é isso que a gente tem que olhar é isso mesmo outro dia eu tava num outro lugar que não é aqui eu tinha viajado faz um mês atrás vai eu tava em Nova York e eu fui pra Borough Park fazer uma coisa que eu tinha que fazer eu olhei eu falei uau eu comecei a chorar de verdade eu falei como é gostoso ser um Yodi eu quero um minhame eu tenho eu quero pedir uma dica pra alguém eu entro numa loja ele vê que eu sou Yodi ele me ajuda ele nunca me viu na vida podia falar I'm busy go home ele me ajuda vontade de chorar de verdade com lágrimas eu fiquei uau como é gostoso ser Yodi se eu não tenho onde comer não era o Shabbat eu vou num Cris eu me infiltro lá e falo por favor alguém me ajuda eu vou acabar achando um lugar não sei se vai ser bom ou não vai ser bom mas alguém vai te convidar pessoal isso é um Yodi é um povo que de verdade tem que olhar não pra nosso povo somente pra nossa vida de uma forma eu acho que mais otimista ainda eu vou me aventurar a falar pra vocês de novo e acho que é um ponto que pega eu sei que é difícil e com isso a gente termina quando vem um Shaliyah arrecadar dinheiro eu tenho o meu macer que eu vou dar eu preciso ter se eu não tenho eu preciso ter tem que ter uma caderneta depois se você não está com rafo como que eu faço isso eu tenho meu income eu tenho que dar 10% de macer pelo menos isso é um must dinheiro que a gente não guarda de macer não tem braxar nenhuma zero pra cá como que eu olho pra alguém desse como um peste que veio incomodar o meu dia que é um Yetzirara ou como eu falo olha tenho uma oportunidade de mudar todo o meu trabalho pra algo Kodesh é verdade eu mudei o meu trabalho não pra guardar só pra minha família que é muito importante é uma das obrigações do homem mas eu fiz Kudushah aparecer na minha frente eu transformei isso pessoal a gente escolhe como ver qualquer cenário da vida e com essa história a gente termina a gente está falando de Siddaká que pra mim me chamou muita atenção eu estudei em Baltimore e o Rosh Chivah antigo que fundou o Chivah de Baltimore era chamado Rav Ruderman uma vez ele voltou de Israel os alunos perguntaram pra ele Rav o que te impactou em Israel Rav Ruderman falou eu comprei uma capa pro Sefer Torah isso aqui em Baltimore você também podia ter feito não usava nem sair de Chivah podia os Ashkenazim tem um manto que colocam no Chivah não é uma caixa é um manto você podia ter comprado um manto aqui para este Chivah Shkenazim colocado um manto em volta do Sefer Torah a Rav Ruderman falou vocês não entenderam eu comprei um manto pro Sefer Torah uma capa que eu nunca conseguiria comprar aqui em Baltimore eu falei por quê? ele falou tem um colega uma pessoa que eu conheço muito bem o nome dele era Chaim e depois virou Chaim Kanievski ele estava com uma capota gasta demais e eu queria dar um presente uma capota pra ele um fraque pra ele aquela roupa aquele atire rabínico pra ele ele não queria aceitar mas já que nós somos colegas com todo respeito ele aceitou de mim eu comprei um manto pra um Sefer Torah ambulante pra um Rav Chaim Kanievski coisa que eu não poderia ter feito aqui é isso pessoal eu dei dinheiro pra Tzedakah eu coloquei mais um litro de gasolina dentro do Meshivah e fiz ela burbulhar eu fiz a Torah de Hashem crescer mais e Hashem é olhar pro mundo inteiro de uma forma feliz olhar pra nossa casa pra definição da palavra sucesso de valores que Bezat Hashem a gente possa olhar pras coisas de um prisma mais otimista ainda pra ver Bezat Hashem as coisas de uma forma objetiva da forma que Hashem quer e que a gente possa fazer parte do que o Passu fala Tzadikim e El Khubam que a gente possa ver as mesmas coisas do mundo como um Tzadik e ver na África uma oportunidade de business e não que ninguém usa calçados aqui muito boa noite pra todos